Alô galerinha dos grupos, e aí meus amigos do WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo na paz, tudo tranquilo? Aqui é o Marcão que tá falando, o Rancho Marcão, Rio Miranda, tudo na paz? Tô passando aí pra avisar vocês aí, ó, nós abrimos um canalzinho no YouTube aí, uma página no Instagram pra tá divulgando o nosso espaço aí, e a nossa vida caipira, nosso jeito ribeirinho viver aqui na beira do Rio Miranda e fazer as pescaria tradicional aí, aquele que puder se inscrever no nosso canal aí, ó Vou ficar muito agradecido aí, entendeu? E de que você vinha pescar no Mato Grosso aqui, conhecer o nosso espaço, e seja bem-vindo fazer uma pescaria simples, conhecer a nossa cultura, conhecer o nosso pantanoazão sul-mato-grossense Forte abraço aí, galera, Deus abençoe a todos, e vamos que vamos Aí, ó, a patroa tá aí, pescando Vamos lá E eu não, eu tô aqui tentando pescar e não consigo, você vai entender por que que eu não pesco, né? Por que que ela Olha que pôr sal lindo, gente, que maravilha Por que que ela vai lá e pesca? E eu fico aqui Ela fica ali entertida demais da conta É desculpa Né? É desculpa, ela fala Mas, olha lá, ó Não dá tempo nem colocar a isca dentro d'água Eu vou tentar iscar com uma mão E pescar com outra Pescar com a mão? É E tentar filmar com a outra Ó Tá, mostra aí Tá filmando aqui E eu tô tentando iscar Ó Aí, ó Você tá vendo, gente? Aí não tem como, ó Aí ela vem e fala Tira o peixe Diz com o peixe Agora vai te explicar Pra você entregar Por que que eu Não, mas aí eu não tenho como tirar Não, agora você levanta e tira Aí ela vem Com isso aí Tira o peixe Coloca o peixe Tira o peixe Coloca o peixe E aí eu não pesco, gente Por isso que eu não pego o peixe E eu tenho que filmar A patroa pegar os piaus dela Né? Chimboré O chimborézinho Que ela ama frito Ela falou que vai dar uma receita Depois fazendo lá Eu gosto de peixinho frito É uma delícia Né? Taia ele bem taiaadinho E o bobo aqui Eu fico aí Só filmando Tô tentando iscar, ó Com a mão só eu não consigo E ó, isso Com a massinha de trigo E atrás, gente É bambu Garcia Tá? É bambu O bambu Garcia Né? E na massinha branca Água suja Tá puxando bem Né? E aí Vamos lá de novo Vou tentar Ver se ela deixa, né? Vamos lá Vamos lá Ai Vou tentar aqui Só quero ver Se ela vai deixar Ó Jogou Eu joguei primeiro Que ela Errou A puxada E a massinha Aí Já pediu A massinha Ela não deixa pescar Eu sofro, gente Depois Vocês E vocês ficam Tinhando sarro De mim Aí, né? Olha, gente Que linda Paisagem, ó Vem conhecer Nós aqui Vem conhecer O nosso Rio Miranda Mato Grosso Aqui Fazer uma pescaria Simples Com a gente Né? Eu tô esperando Aqui Ó, ó Tomou Outro Tá vendo? Aí, cara Olha o sorriso dela Esse peixe É pra quem, Vanessa? Meu Deus Esse aqui Vai pra Dona Mari Pra Dona Mari Aí, Dona Mari Seu Noel Forte abraço Aí Obrigado pela parceria Aí Já vai tentar Pegar um Pra Ivanete Pra expor Seu Miguel Alves Vamos tentar E eu Eu coloquei O mesmo jeito Nem mexeu, gente Olha que malvadeira Esse peixe Tá comigo Isso aí Tá fazendo sacanagem Sacanagem Tá falando comigo Olha o tempo Que eu perco Tem que vir aqui Largar o peixinho E depois fala Que a culpa é minha Que ele não tem E ela é desastrada A vara cai Atrapalha a minha Ela passa na frente da câmara É brincadeira Eu sou ribeirinha Meu filho Eu não sou artista É isso aí E eu vou Ó Você viu que Tá sem corte Tá A minha isca Isquei Mesmo jeito Ó E a minha traia importada É Bambu Garcia Entendeu? Também Ó Ó Ó Mesmo lugar Mesmo jeito Ó Vamos ver Tomou É sacanagem ou não é, gente? Fala pra mim que não é sacanagem Aí, ó Três, ó Um na sequência do outro Três fielzinhos Esse vai pra Dona Ivonete Esse vai pra Dona Ivonete Ai, ai Ivonete, eu também não tô lembrado A Dona Miguelona Pronto Amor, eu acho que esse aí Podia ir pra vida, né? Esse vai pra vida Por quê? Porque assim, ó Eu já tenho três peixinhos Só pra nós comer frito Já tá bom, já Né? Sorte, tá isso pra vida Que a gente só pega O que realmente nós vamos comer, né? O resto é preservação Né? É Por isso sim, o refato A gente preserva, né? Então, a gente É mais que justo A gente pegar só o que nós vamos Comer mesmo Não é na morna beira do rio O dia que levantar com o meu peixinho Sorte devagarzinho Pra ver, ah Isso Devagarzinho Eu vou dar um furguete Virou uma bala no mundo É isso aí, gente Forte abraço aí Deus abençoe a todos Vamos que vamos, hein? Mais tarde tem mais